Bora, salve, avisa que eu cheguei Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que me perdeu, que me esqueceu Seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu, o quê? Joga a mãozinha em cima e diz Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar É isso aí, minha barriga Meu vídeo lá já tava, tá por cima Quem vai curtir comigo, prepara pra cantar Joga a mãozinha em cima e diz Oh, porque quando cê me viu, o quê? Oh, só a noite acabou Mas a vergonha é o fim, é pouco pra talar dor Oh, porque quando cê me viu, Salvador Seu brilho sumiu Eu te superei doeu, eu sei Até parou de conversar e o quê? Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe até botar por cima Será que eu posso dar um tchauzinho pra galera aí? Joga a mãozinha em cima e diz Oh, porque quando cê me viu, o quê? Como só a noite acabou Passar vergonha é o fim, é pouco pra talar dor Oh, porque quando cê me viu, o quê? E pra mim é sorte Só quem tá feliz Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga a mãozinha Bate na palma, na mão Na palma, na mão Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Eu achei acredito igual eu A gente se empenha assim Lembra aí a porta pra descer Joga a mãozinha em cima e diz Oh, mas eu gosto assim A gente se pega assim, se apega Sai do chão, sai do chão Diz aí o quê? Oh, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega assim, se apega Só pra se usar Se amar, se amar Salvador Vou botar na pressão É o São João da Bahia Pra lascar o coração Diz aí E olha o que me aconteceu Eu achei a vida igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois É de pra sempre Diz, oh, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim O que eu quero dizer A gente se pega assim, se amar A gente usa a cama só pra se usar Se amar, oh, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega assim, se apega Pra ficar bonito Joga todo mundo as duas mãos em cima Na palma, na mão Mas eu gosto assim Vocês Tá lindo, hein? A gente se pega assim, se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim A Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim